Pedido do ouvinte Hoje nós iremos atender um pedido da Sandra que mora no bairro do Bexiga, em São Paulo A canção é Garganta, da Ana Carolina Do teu quarto, da cozinha, da sala de estar Minha garganta arranha a tinta e os azulejos Do teu quarto, da cozinha, da sala de estar Veio madrugada perturbar teu sono Como um cão sem dono me ponho a ladrar Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso Tua cabeça em louqueiros, facela a rodar Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso Tua cabeça em louqueiros, facela a rodar Sei que não sou santa, a vezes vou na cara dura A vezes agio com candura pra te conquistar Mas não sou beata, me criei na rua E não mudo minha postura só pra te agradar Mas não sou beata, me criei na rua E não mudo minha postura só pra te agradar Vim parar nessa cidade por força das circunstâncias Sou assim desde criança, me criei meio sem lar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha pra depois te abandonar Minha garganta estranha Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha pra depois te abandonar